Daniel na cova dos leões, como você nunca viu! Daniel era o ajudante preferido do rei. Todos os dias ele conversava com o rei que ele era muito doido por ele. Mas os ajudantes do rei tinham muita inveja de Daniel. Sabe, Babalu, o Daniel não passa de um bajulador? Eu ainda não entendi o que você falou, mas eu concordo. Eita, Daniel! Tive uma ideia ótima! Que ideia! Nós vamos fazer uma lei aqui. Quem desobedecer vai ser julgado para os leões? Vou concordar, então. O rei Daniel concordou a lei e jogaram Daniel na cova dos leões. O coitado ficou muito assustado e começou a orar para Jesus. Deus, por favor, me ajude. Eu não queria estar na cova, amigo. Me ajude. Me ajude. O rei Daniel não estava podendo dormir na hora que viu Daniel sumir desta vez. Daniel! Daniel! Ai, meu Deus! Daniel! Está me ouvindo? Daniel! Daniel! Pode ficar tranquilo, rei. Os leões não fizeram nada comigo. Deus tapou a boca deles. Ai, graças a Deus, Daniel, que você está bem. Vamos para casa que eu já estou cansado. Vamos! Era para Daniel seu comido e... Ui! Papalu! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Tchau, tchau.